E agora o... Ah, o urubu do Pix é flusão, mas tá torcendo pro Botafogo. Pô, obrigado, mas o Fluminense tem chance, hein? O Fluminense tá bem. Vamos falar agora do Monar? Só de falar dele é capaz do meu canal cair. Caralho, maluco. O que tá acontecendo, meu irmão? Ah, o cara fala merda. Tá, mas tu vai destruir a vida do cara porque ele falou merda? Caralho, porra. Qual o crime que ele cometeu? Ah, não sei. Tá, tu não sabe qual o crime que ele cometeu. E ainda assim, o cara tá impedido de trabalhar. Tu bloqueia as contas dele. Tu bloqueia as redes sociais dele. Tu bloqueia as redes sociais do podcast dele. Tu acaba com a vida do maluco? Caralho. E vamos lá. Aí tu pode falar. Não, tá bom. Ele, pô, serviu de palco. Levou um monte de cara que usou o podcast dele pra atentar contra a democracia. Ok, ok. Até concordo com você nisso. Beleza. Mas, caralho. Mas a mesma Suprema Corte que tá fazendo isso com esse rapaz porque ele falou merda, porque ele levou uns convidados escrotos. Ao meu ver, levou um convidado escrotos. Pô, o cara falou merda. Pô, meu irmão, vai lá e age contra o cara que falou merda. Agora, caralho. É a mesma Suprema Corte que soltou o André do Rap. Líder do PCC. É a mesma Suprema Corte que devolveu um helicóptero pro PCC. Devolveu. Pegou da polícia. A polícia tava usando. Tava com os decalque lá. Decalque, quem fala é velho, né, cara? Puta que o pariu. Decalque. Decalque. Dá licença. Eu não me perdoa. Decalque. Decalque. Vai tomar no cu, cara. Acabou a minha vida. O cara que fala decalque, acabou. Eu não sei nem mais o que dizer. Puta que o pariu. O Evandro falou que transa muito. Tá muito de novo. Pô, pai. Caralho, decalque. Eu até agora não acreditei. Próximo passo é falar McDonald's. McDonald's e chamar a academia de dizer que em vez de marombar eu tô indo fazer ginástica. É isso. Acabou. Aí é 70 pra cima. 70 mais. Mas voltando, o helicóptero estava com decalques, adesivo da polícia civil, sendo usado pela polícia, a Suprema Corte falou assim, vem cá pegar. Dá licença. Tira aí os adesivos da polícia civil. Devolve o helicóptero pro PCC. Caralho. Pera aí. Dá licença. PCC. Toma aqui o helicóptero. Desculpa aí, foi mal. Não vamos mexer mais não. Caralho, cara. Porra. Caralho. Será? Na moral. Será que o Monarca é mais perigoso pro Brasil do que o André do Rap? Não sei. Não sei. Porra, o Retro Music. Chegou tarde. Já falei do Mamãe Falei. Depois você volta. Agora não. Depois você volta live pra assistir. Depois você volta. Já dá um like aí, meu copai. Fiz um react aqui do, porra, do seu Madruga batendo o Mamãe Falei. Então, assim, vivemos tempos complicadíssimos, onde inclusive essa live minha pode me complicar. Eu ter falado isso aqui agora pode me fuder. Mas o meu compromisso com vocês é sempre ser sincero, honesto e transparente com tudo que eu faço. Então, é a forma que eu penso, é a forma que eu enxergo isso tudo. Rafael Salvador. Obrigado. O primeiro problema é que o Xandão dá uma ordem ao Monarca e dobra a aposta e não tem como ganhar essa queda de braço. Exatamente. A parada ali é pessoal, cara. A parada ali é pessoal. Ele trucou pra cima do Xandão e o Xandão hoje é o dono do Brasil, cara. Caralho. O Xandão é o dono do Brasil. O cara faz o que ele quiser fazer. Ele faz. O que ele quiser fazer. Então, meu irmão, não tem o que falar. Eu acho um exagero que tá sendo feito com o Monarca. Eu acho um exagero tremendo. Agora, ele trucou. Tu meter um all-in no poker, a galera que joga poker aí. Tu vai meter um all-in com, porra, nem um parzinho na mão? Tu vai se fuder. Tu vai se fuder. Ele tá indo por um caminho ideologicamente. Caralho. Utopicamente. Caralho. Defendendo a liberdade de expressão. E, porra, eu vou morrer. Estou disposto a morrer. Ninguém tira a minha alma. O Xandão não pode tirar a minha alma. Eu vou lutar pela liberdade de expressão. É bonito. É bonito. 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 É prático. É o caminho correto? Não. Porque se ele ficar agarrado lá em Bangu 1, quem é que vai ouvir ele? Quem é que vai ouvir o discurso dele em prol da liberdade de expressão? Só quem estiver dividindo o Sela com ele, porra. O Gabriel Monteiro. O outro lá. O Daniel Silveira. Cara. Entendeu? Então, adianta tu dar essa trucada assim? Cara, não adianta, cupade. Tu vai te fuder. Não dá. Não dá. Tem que ser inteligente. É hora de ser inteligente, cara. Não é a hora de tu querer ser mártir. Tu vai te se fuder. Tu vai acabar esquecido na puta que o pariu. E ninguém vai lembrar quem que é ele, porra. Entendeu? Agora. Tá foda. Tá foda tu aguentar essa escalada do judiciário que tá dominando o Brasil, cupade. Fazer o quê? Tivemos uma chance lá atrás e não aproveitamos. Não aproveitamos, tá? De frear esse caminho aí do judiciário.